Números atualizados da Covid-19 Presidente Jair Bolsonaro mais uma vez quebra regras de isolamento e se encontra com manifestantes Tem tirado o delegado no projeto de lives do Cine Brasil E a previsão do tempo para a semana aqui em Vespasiano Iniciando a comunicação de hoje Bom dia, mundo! Segunda-feira, 25 de maio de 2020 Música Começamos esta edição do Bom Dia Mundo atualizando os números da Covid-19 no Brasil e no mundo Aqui em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, até ontem, estavam confirmados 20 casos A informação é da Prefeitura da cidade No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, há 363.211 casos Desses, 149.911 se recuperaram e 22.666 morreram Esses dados foram atualizados ontem, às 19h55 No mundo, há 5.411.498 casos notificados Desses, 2.169.958 se recuperaram e 345.122 morreram Esses dados foram obtidos agora pela manhã Os Estados Unidos ocupam a primeira posição com maior número de casos e o Brasil vem em segundo lugar E em meio a essa crise, uma das maiores da história, o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez deu um péssimo exemplo E não evitou aglomerações e contatos físicos Na manhã desse domingo, ele se reuniu com seguidores que fizeram uma manifestação em frente ao Palácio da Alvorada Em apoio ao presidente Essa manifestação acontece dias depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial ocorrida em 22 de abril Na reunião, além de tentar interferir na Polícia Federal Bolsonaro e vários ministros ameaçaram o STF, governadores e prefeitos Que são a favor de medidas de isolamento, entre outros absurdos Que puderam ser vistos aí nesse vídeo divulgado na última semana Enfim, então ontem, mais uma vez, dando um péssimo exemplo O presidente se reúne com esses manifestantes E causa aglomerações e contatos físicos desnecessários E, antes de mais nada, perigosos neste momento de pandemia Nesta quinta-feira, dia 27, o músico Tiago Delegado Se apresenta dentro do projeto de lives do Cine Teatro Brasil Valoreque O espaço está fechado, né? Por causa da pandemia de Covid-19 Mas vem promovendo esses encontros virtuais entre artistas e público Referência no violão de sete cordas Delegado se destaca pela mistura da sonoridade simples Com a sofisticada composição Em seu repertório, composições registradas em quatro álbuns Além de grandes nomes da bossa e da MPB Como João Gilberto, Toninho Horta e Milton Nascimento Revelando uma profunda intimidade com seu instrumento É considerado um dos maiores talentos do violão brasileiro Mas a apresentação pode ser conferida no YouTube Do Cine Brasil A partir das 20 horas desta quarta-feira Vamos ver agora como fica a previsão do tempo Para esta semana em Vespasiana E olha só, tem uma errata Na última semana eu anunciei por duas vezes aqui Que a fase da Lua era cheia Embora fosse minguante Esse erro aconteceu aí em parte Porque a fonte que nós consultamos O portal do IMET Instituto Nacional de Meteorologia Está defasado Quando nós clicamos no link Que abre as fases da Lua Somos direcionados para essas fases da Lua Em 2019 Daí o erro Claro que isso não nos entra a nossa culpa De ter checado mais de uma vez Ou ter checado em uma segunda fonte Mas então fica aí a correção A Lua não estava cheia Estava minguante E vamos agora então conferir A previsão do tempo para Vespasiana Temperatura mínima de 14 e máxima de 23 graus Umidade do ar oscilando entre 75 e 100% O sol nasceu às 6 e 20 e vai se pôr das 17 horas e 24 minutos Mas será difícil vê-lo no céu hoje Já que pela manhã o céu fica nublado com chuvisco E a tarde nublado a parcialmente nublado com chuvisco À noite o céu permanece nublado Pela manhã e à tarde os ventos oscilam entre fracos e moderados À noite pode haver rajadas Amanhã mínima de 13 e máxima de 23 graus Na quarta-feira mínima de 10 e máxima de 23 Na quinta mínima de 9 e máxima de 22 graus Já na sexta-feira mínima de 10 e máxima de 23 graus A Lua está na fase nova agora Por enquanto é só Bom dia mundo A Lua está na fase nova A Lua está na fase nova